Os dados foram levantados pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado. De acordo com o relatório, em um ano, 1.250 pessoas foram torturadas ou sofreram algum tipo de violência ao serem presas no Rio de Janeiro. O estudo levou em conta prisões, a maioria em flagrante, ocorridas entre junho de 2019 e agosto de 2020. O documento mostra que em 87% dos casos, as agressões foram praticadas por policiais militares. Os presos relatam terem sofrido xingamentos e até violência física, como chutes, socos e tapas na cara, dados pelos PMs. O relatório também traça o perfil das vítimas. Quase o total dos agredidos são homens com idade entre 18 e 40 anos. 80% dos presos são pardos ou negros, de baixa escolaridade. Mais de 55% moram em bairros e comunidades da Zona Norte e Oeste do Rio, da Baixada Fluminense e da região metropolitana. Em mais de 90% dos casos, as agressões foram relatadas nas audiências de custódia, que ocorre até 24 horas após a prisão. Mesmo assim, segundo a defensoria, as denúncias não são levadas em conta pelos juízes no momento da sentença. Na maior parte dos casos, esses relatos não são considerados na análise da prova, que consiste, na maior parte das vezes, justamente no relato dos policiais que promoveram a prisão e logo teriam sido indicados como os perpetradores da violência. No primeiro relatório feito pela Defensoria Pública, foram registradas 930 denúncias de maus-tratos e tortura no momento das prisões. O aumento de quase 35% dos casos em apenas um ano preocupa defensores do órgão. Essa chancela só estimula o estado de violência, uma situação de desrespeito aos direitos humanos, que coloca toda a sociedade em risco.